Mais uma vez, bom dia Moçambique. Continuamos aqui no terreno e hoje encontramos uma testemunha. Uma testemunha que acompanhou tudo. Acompanhou o assassinato de Elvino Dias. Vai contar aqui que ele até estava a ser perseguido. Ele vai contar anonimato, não é? Vamos preservar esta nossa fonte. Mas ele vai contar tudo, ele acompanhou tudo, todo o assassinato de Elvino Dias. E vai trazer-se os detalhes aqui para todos vocês. Muito bom dia. Não vou filmar o seu rosto, não sei. Vou filmar aqui a estrada. Bom dia. Pode nos contar como é que tudo aconteceu? Aqui vinha um carro BM. Esse carro estava sendo seguido com dois BT50. A BMW era o carro do Elvino Dias? Sim, sim, sim. Estava sendo seguido com dois carros. Logo que ele chegou aqui, foi interpelado. Um carro bloqueou da frente e aquele que vinha atrás dele. Seram dois jovens. Começaram a disparar em duas portas. Em duas portas? Sim. Dois jovens. Um estava disparado do lado direito do motorista e o outro estava disparado do outro lado. Dispararam-se por aí uns 20 tiros. Sim. Após terminar, um carro desceu assim e o segundo subiu para lá. E a polícia chegou aqui por aí, passando uma hora de tempo depois. E é aí que depois chegaram a polícia. Eles vejaram também uma moça que estava no banco de trás do carro. Então, Elvino Dias não estava só com Paulo Guambo? Estava acompanhado? Tinha uma moça atrás, sim. É uma moça. Dizem que ela pediu boleia. Não estava com eles. Ela sobreviveu? Sim. Levaram para o hospital com uma ambulância. E quanto à hora da morte? Estava a dizer, contar aqui que a morte não foi logo do momento que dava para segurar as vítimas? Quem estava no volante morreu logo do momento. Mas quem estava do lado não morreu do momento. Levou um tempinho, pedimos à polícia para levar o corpo para a ambulância, porque a ambulância estava aqui parada. A polícia me levou aquela pessoa, acabou perdendo a vida aqui mesmo. Trancado ali no carro. Eles me deram para tirar o corpo ali. A pessoa acabou perdendo a vida dentro do carro. E a ambulância já havia chegado? A ambulância chegou, levou aquela moça e ficou um tempinho a ambulância, espera de ver se vão tirar os corpos. A ambulância viu que não estava a tirar ninguém, foi embora. Gostava a contar aqui que a polícia também chegou a vos agredir, a partir dos vossos celulares, para que não registassem as imagens. Porque eles diziam que aqui tem pessoas especiais que não podem ser filmadas. Ou seja, isso aqui é uma ordem, o que eu quero, não podem tirar as imagens daqui. É um crime. E me deram a levar telefones, partiram telefones aqui. E prenderam muitos jovens aqui. E prenderam muitos jovens? Sim. Tudo bem, obrigada. E em que horas o corpo foi retirado? O corpo foi retirado daqui eram três horas. Três horas. Mas o acidente, isso com 10 horas de três. Certo. Tudo bem, obrigada. É isso que podemos trazer a partir daqui, mais detalhes deste cruel assassinato de Elvino Dias. Paulo Guambe ainda estava em vida, mas não teve socorro imediato. A polícia negou, negou para que a ambulância tirasse, não é? Para que a ambulância que chegou a tempo levasse o corpo de Paulo Guambe para tentar levá-lo ao hospital a tempo. Não conseguiram socorrer Paulo Guambe porque a polícia trancou as portas. As portas do carro não permitiu que os corpos fossem retirados. E também aqui a contar a nossa fonte que vários celulares foram quebrados. Os celulares das pessoas que tentavam filmar, que tentavam gritar por socorro, foram quebrados aqui pela polícia que dificultou este trabalho de socorrer as vítimas. De socorrer as vítimas. São essas informações, não é? Que a nossa fonte trouxe. O esquadrão da morte estava em duas viaturas de marca Mazda BT-50. Elvino Dias estava na sua viatura, uma BMW. E ele contou aqui que estava a ser seguido já há algum tempo. Eles conseguiram perceber isso, mas algum dia não se apercebeu que estava a ser seguido. E foi-se interpelado, fecharam o caminho, não é? E assim, levaram-se cerca de 25 tiros. A fonte contou aqui que foram 20, mas já temos mais dados. Que foram cerca de 25 tiros que tiraram a vida de Elvino Dias, mas também de Paulo Guamba. Um dado importante é que sobreviveu. Sobreviveu Estevaldei lá. Eu acho que os assassinos não se aperceberam. No banco de trás estava uma mulher, por isso é que tinha cá um lenço que filmamos, não é? Estava uma mulher que sobreviveu. Vamos tentar entrar em contato com ela, tentar procurar saber. Ela pode trazer mais detalhes, quem sabe? Ainda mostrar os rostos, não é? Identificar esses assassinos. Então vamos continuar aqui a investigar. Estamos no terreno a trazer mais detalhes deste assassinato bárbaro. Elvino Dias foi assassinado, sim, aqui ao longo da Avenida 25. Avenida Joaquim Sussano, assim que é, e não teve socorro imediato. A ambulância chegou, sim, a tempo, antes que uma das vítimas perdesse a vida, mas a polícia. A polícia não permitiu, não permitiu, sim, não permitiu que eles fossem socorridos a tempo. É isso que podemos trazer daqui e até já vamos trazer mais detalhes. A polícia não permitiu, sim, não permitiu que eles fossem socorridos. E aí 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 Ainda boa noite e boa noite Estão a me ouvir ou não? Ok, perfeito Perfeito Bem, eu estou a gravar esta live Como posso explicar? Estou a gravar esta live Para dar a conhecer às pessoas O que está a acontecer neste momento com o nosso engenheiro Como vocês viram ao longo do dia O engenheiro Vinácio Moyano saiu de manhã Para agradecer ao povo de Nampula Por lhe ter confiado O voto que todos vocês viram Por ter lhe confiado A presidência da república Eu digo isso com base nos resultados verdadeiros Que estão em nosso poder Que estão em poder do Consórcio mais integridade Acho que esta tarde Tal consórcio Deu uma conferência de imprensa E disse claramente Que o engenheiro Vinácio Era o justo vencedor dessas eleições E nós também temos Editais que comprovam Que o engenheiro Vinácio é o justo vencedor E para ele ser vencedor É porque existe um eleitor Que confiou nele Um certo voto E como andam as regras de ética O engenheiro Vinácio saiu E foi agradecer ao povo de Nampula Pelo seu voto Nós estamos ainda no período eleitoral E que nos termos da lei O engenheiro Vinácio Ainda goza de imunidade E é isso mesmo Está na lei eleitoral É só vocês Vão escolherem alguns artigos Da lei eleitoral E vão perceber perfeitamente Que qualquer candidato Até ao anúncio de resultados Ainda goza de imunidade Então Ele Sabendo que ganhou as eleições Tendo as bases Que sustentam tal vitória E sabendo que Nampula É o seu Maior círculo eleitoral Porque na linguagem política Se chama de bastião Ele saiu Foi a Nampula Para agradecer Aos nampulenses Triste e lamentavelmente Quando o engenheiro Venâncio Chegou a Nampula Foi surpreendido Por um aparato policial Por um aparato policial Que de forma indiscriminada Começou a disparar E é isso que nós vimos Nas imagens As imagens são elucidativas Com isso O que é que estou a querer dizer É que tudo O que o diretor das operações Do comando Provincial de Nampula Diz na conferência De imprensa É mentira E pura mentira É isso mesmo O senhor Inguane Que por sinal Me conhece Aliás Houve uma foto Que eu partilhei Há muito tempo Quando Eu E o engenheiro Na presença Do Raul 90 Estivemos juntos No controle De Anchilo E veio esse tal Senhor Inguane Para barrar A nossa marcha E trouxe mais De seis maindras Para escoltar O engenheiro Há muito tempo Acho que foi Em fevereiro Deste ano Seu amor Não me falha Em que Sem qualquer razão A nossa marcha Saímos de Nakal Na altura Depois do engenheiro Venâncio Ter Anunciado A sua candidatura Como Ote Depois de ter anunciado A sua pretensão De se candidatar Ao cargo Do presidente Da Renamo Em Nakal Na altura Estivemos nos dois O senhor Inguane Encontrou-nos E barrou A nossa Saída Na ampula E cercou O nosso carro Com cerca De seis maindras Ok Não vou falar disso Então Foi esse senhor Que hoje Deu uma conferência De imprensa A mentira Ao povo Moçambicano Que Em algum momento O engenheiro Venâncio Desacatou Ou incitou A violência Isto é aquilo Que não constitui Verdade Mas Para quem conhece O nosso país E percebe A forma como A Frelimo Abusa Das instituições Políticas Desse país Não se admira E nem se surpreende Por tudo O que está a acontecer Percebam bem Para quem conhece A forma como O nosso país Está a funcionar Nos últimos dias E da forma como A Frelimo Abusa Das nossas instituições Com destaque Para a polícia Não vai se surpreender Com tudo O que está a acontecer E é por esse motivo Que em alguns cantos Deste país Quando os ladrões De voto Eram encontrados Em flagrante A polícia É que ia ao seu socorro Ou seja Era a polícia Que desempenhava O papel de advogado Dos ladrões De voto E é isso mesmo Razão pela qual As declarações Do senhor Inguana Que não podem Surpreender Qualquer cidadão De bom senso E que percebe Como é que os ladrões Nos dias que correm Atuam Ok Tirando isso Que eu acabei De falar Gostaria de Mostrar Ou lamentar Pelo fato De A polícia Da república De moçambique Ter Ter disparado Contra Um cidadão Indefeso Que não era Portador De arma de fogo E que por sinal Estava a reivindicar Um direito próprio Que foi roubado Pela Frelimo E que esta polícia Que disparou Sabe perfeitamente Por que Que o cidadão Estava a reivindicar Meus irmãos Nós Temos Editais Que comprovam Que ganhamos Estas eleições Percebam O que eu estou a dizer Temos Editais Que comprovam Que nós ganhamos Estas eleições O CIP Tem editais Que comprovam Que o Eger Venâncio Ganhou Estas eleições A nova democracia E o MDM Também tem editais Que comprovam Que o Eger Venâncio Ganhou Estas eleições Se A polícia Quiser agir Com imparcialidade Comanda a lei Se o Ministério Público Quiser agir Com imparcialidade Comanda a lei É só notificar A CNE É isso mesmo Notifiquem A Comissão Nacional Das eleições Para apresentar Os editais Que dão vitória A um certo Candidato Que eu não quero Aqui Citar o seu nome Não é justo Perseguir Um candidato Que foi Votado Por mais de 80% Dos cidadãos Moçambicanos Percebam O que estou a dizer Não é justo E nem razoável Que um indivíduo Que foi votado Por 80% Dos eleitores Esteja a ser tratado Como estão a tratar O nosso candidato Nós Como eleitores Simpatizantes E fez seguidores Do engenheiro Venoso Mundial Não iremos Permiter Essa brincadeira Ai daquele Que tocar um fio De cabelo Do nosso candidato Perceba o que eu estou Aqui a explicar Meus irmãos Ai daquele Que tocar um fio De cabelo Do nosso candidato Aí sim Irão conhecer O que é Fura popular Nós Estamos dispostos A dar a nossa vida Pelo nosso candidato E é isso mesmo Ele já não é candidato É presidente da república Só falta ser empossado Porque ele Percebam o que eu estou a dizer Ele Não é candidato Porque o candidato É aquela pessoa Que ainda não concorreu Ou ainda não participou Das eleições O engenheiro Venoso Mundial É presidente Deste país Porque ele ganhou As eleições E tem provas Desse direito Quer dizer Ganhou E tem provas Da sua vitória Por isso Meus irmãos Eu vos peço Encarecidamente Que não persigam O nosso candidato Porque perseguiram O engenheiro Venoso Vocês não estão a perceber O problema Que vão causar Para este país Nem vocês mesmo Que estão a perseguir Não estarão cá E não vão conseguir Apagar Esse fogo Percebam o que eu estou a dizer Não irão conseguir Apagar esse fogo Conseguem me ouvir ou não? Há muito tempo Quando o engenheiro Venâncio Esteve Ou desculpa Esteve Não Quando ele estava Na Renamo Nós Feito loucos Advertimos A Renamo Eu me recordo Escrevi vários artigos A alertar A Renamo Que Esta Estava em correr No seu auto Suicídio Se Cometesse o erro De não permitir A um engenheiro Venâncio Concorrer Como candidato Tudo bem Ele até podia perder Lá na eleição Interna Isto é normal Mas que deixassem Que os membros Da Renamo Tomassem a última decisão E o Mafuta Viciou todo o processo Eleitoral Lá no Congresso E vejam qual foi o desfecho Não precisa ser profeta Para perceber Ou para conseguir prever o futuro Há certas coisas Tão previsíveis Mas tão previsíveis Que não precisa ser profeta Ou curandeiro Quem ousar Tocar O cabelo Do nosso candidato Venâncio Mundiano Que por sinal Ganhou as eleições É só experimentarem É isso mesmo Eu digo É só experimentarem Tocar o seu cabelo Tocar a sua unha Ou qualquer outra coisa Ou colocar em causa A sua integridade física Agora quanto a nós A nós já morremos Há muito tempo Os vândalos Conhecem Onde eu vivo E Razão pela qual Nem há motivos Para fugir Porque a qualquer momento Que eles quiserem tirar A minha vida Não deviam tirar Não temos guarda Aliás Quem tem guarda São pessoas Que tem dinheiro E nós não temos dinheiro O dinheiro está com eles Mas o nosso candidato Para nós Representa muita coisa Ele representa Os Sentimentos mais nobres Da nossa Moçambique candidata Ele foi eleito Com quase 80% Ou seja Roubaram Roubaram E roubaram Mas mesmo assim Ele continua a ganhar Não é um candidato Para ser levado Em brincadeira Por um Ímpio Por um qualquer Que se chama Ou que se considera Ser polícia Não queremos isso Por favor Meus irmãos Respeitem O nosso candidato E deixem-nos Fazer a sua atividade política Ele está a agradecer Ao povo Moçambicano Que votou nele E isto Ele está a fazê-lo Em pleno exercício Do seu direito Não vejo nada De anormal Que ele está a fazer Por isso Eu insto A família Para processar O estado Moçambicano Pelo comportamento Criminoso Adotado pela polícia Que Decidiu disparar Contra Um indivíduo Que não portava Arma de fogo Contra um indivíduo Indefeso E é isso mesmo Eu estou muito feliz Para ser sincero Pela postura Que o Engenho Venâncio Adotou De Ordenar Porque ele já é presidente Tem que ordenar O seu povo A paralisar tudo A partir do dia 21 E é exatamente isso Que vai acontecer Para vocês perceberem Até que ponto Um indivíduo Que é eleito Com 80% De votos Tem poder Neste momento Eu vos garanto Que o senhor Chapo Não tem poder Que o partido Frelim Não tem poder E é isso mesmo Porque ele foi eleito Pelos moçambicanos Num candidato Que viveu Toda a campanha eleitoral A transportar pessoas As mesmas pessoas Por sinal De um local Para o outro Só preencheram No seu comício E dizer Que eu tenho Eleitores Que eleitores São esses Que saem do mesmo distrito Que saem do mesmo sítio E passeiam Toda a província De um sítio Para o outro Para encher o seu comício Meus irmãos Eu vos peço De forma encarecida Que não mexam O nosso candidato Não mexam Porque vocês não estão a perceber O que estão a provocar Só durante todo o dia de hoje Eu não imagino Quanto as chamadas Eu recebi Para saber Como é que o engenheiro estava Se ele está bem de saúde Ou não E aproveito Desde já Informar que Ele está bem de saúde Estão no sítio seguro E Não lhe aconteceu Nada de errado Tudo que andam a dizer aqui É mentira De que Ele fugiu Como é que Alguém que foi eleito Com 80% De votos Foge Fugir de quem E por que Eu prefiro parar por aqui E muito obrigado